Stay so blue, stay so blue Não, você é burro cara, que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Burrice Eu não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Entendeu? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alonso E trazendo aqui pra vocês galera Um vídeo especial De ensinando como baixar Um joguinho novo que tá em Open Beta É o Morden Strike Online Lembrei agora o nome Ele tá em Open Beta Ele é russo, mas tem como baixar ele Como? O tio vai ensinar agora Porque um tio chamado O canal dele vai estar aí na descrição Eu esqueci agora o nome do canal dele Mas ele me ensinou E créditos a ele Obrigado viu cara Força aí no canal E é isso aí Vamos lá o que interessa Bom Tá aqui Morden Strike Nosso joguinho Acabou de estrear Eu não baixei ele ainda Mas eu vou baixar E provavelmente Você tá trazendo gameplays Domingo No final de semana Bom Esse aqui galera O jogo Como eu vou fazer pra baixar ele? Bom Você vai abrir o link Nessa página Ou manda logo direto Não Vou deixar o link direto Pra vocês baixarem Você vai só clicar e baixar Mas caso você queira baixar pela página Conhecer um pouco mais a página E baixar alguns outros jogos Bom O nome da página é PDAlife.ru O link vai estar na descrição Se você quiser baixar ele Por aqui mesmo Ou entrar pela Google Play Pra pegar a beta Quando ele for lançado Você poder Vai que dar itens especiais Ele vai estar aqui Basta clicar nesse link Escrito no Google Play Pra ele baixar Sem Sem ser pelo link direto Que vai estar abaixo Você vai clicar em Segurando esse link E vai aparecer isso Vou clicar aqui Pronto Vai abrir uma página Clica aqui E aqui vai abrir A página do APK Bom Essas são as páginas Aqui é os dados Você extrai Cola na UBB Aquele processo básico E aqui É o APK do jogo O jogo em si Eu acho que pesa 200 MB Instalado Bom É leve E é isso aí galera Se você curtiu Se inscreve aí no canal Dá um like Compartilha Ajuda o canal a crescer E eu te ajudo Você manda o seu tutorial Caso você queira Pra smartphone Você peça o que você quiser Peça também Campanhas dos seus jogos favoritos Que eu posso estar trazendo Pro canal E é isso aí galera Beleza Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau